E aí, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um capa do Corbeleza da Alma. Antes de começar o vídeo, já vou te pedir pra você curtir, se inscrever aqui no canal, fazer todos aqueles trâmites de quem tá aqui no YouTube. E se você quiser que eu leia a sua história na capa do Corbeleza da Alma, os próximos, é só me mandar a sua história nas minhas redes sociais, de preferência no Instagram, que eu leio e não falo o seu nome, tá bom? Antes que alguém me pergunte isso aqui, ó... Tá vendo aqui uma mancha? Então, eu fui fazer meu bigode de cera e eu puxei muito forte. Eu tô tomando rocutan e aí a pele fica mais fina. Aí veio a pele junto, o caso foi isso. Machucou, tamo aí cuidando, tô com esse... Tá pior agora. Coisas de Isadora. A história de hoje é a seguinte. Ah, eu adoro essas histórias longas. Olha essa. Oi, Isa, tenho 24 anos, sempre fui muito sensata e madura quanto a relacionamentos. Mas hoje me vejo perdida. Em 2017, me envolvi e namorei um rapaz que parecia o príncipe encantado. Comecei com o pé atrás, sou desconfiada do mundo. E depois me entreguei e me apaixonei absurdamente. Pisciana, né, amores? No começo, tudo lindo. Depois, vivi o inferno. Estive ao lado dele nos momentos mais difíceis. E ele só fazendo merda, traições, mentiras. No final, ainda levei um pé na bunda daqueles. Saí dessa relação sabendo que fui a melhor pessoa que eu consegui ser. Mas também saí me sentindo muito desvalorizada, desrespeitada e pequena. Levei nove meses para superar. Nesse tempo, ele me procurou diversas vezes. É daquele tipo. Aquele tipo não pi, mas também não sai de cima. Desculpa a expressão. Só me procurava para desabafar quando ele estava mal e na merda, querendo ficar. Não negava ajuda. E algumas vezes caí e fiquei com ele. Resultado, isso só me deixava com a autoestima mais baixa. Enfim, a relação acabou. Tive muita ajuda dos outros vídeos. A capa do corpo, beleza da alma. E coloquei um ponto final nisso. Mas o resultado, as marcas dessa relação não me deixam. Continuo me sentindo pequena, mal comigo mesma, impotente perante as relações. Hoje, tenho medo de me envolver e viver isso de novo. Como fazer para me livrar disso? Me ajuda, não quero mais me sentir assim, mas eu não consigo. Me pergunto por que me permiti viver uma relação nojenta, ridícula e não encontro respostas. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Você não se permitiu viver uma relação ridícula, nojenta e tudo mais. Quando você começou e se apaixonou por ele, você mesma disse que ele era um príncipe. Você não pediu por essa relação bizarra. Você não pediu por ele ser um escroto, abusivo com você. Então, esquece essa coisa de por que que eu me permiti viver isso. Não é uma questão assim, de se permitir, sabe? Porque quando a gente fala de se permitir, o cenário é muito... Você olha para aquilo, você vê o que é e você se permite viver aquilo. Então, você vê um prato de comida que você nunca comeu, você se permite experimentar. A relação que você escolheu, você não sabia o que era aquilo ali. Você não se permitiu, você arriscou. É diferente. Quando a gente está num relacionamento que a gente vive situações extremamente abusivas, a gente tende a ver a gravidade dela, dessa relação, só depois que termina. Mesmo que as pessoas falem ou que alguém chame a atenção, a gente não enxerga isso. É difícil ver isso. Eu tive um namoro que eu não considero que ele tenha sido abusivo. Mas a forma como a pessoa saiu da minha vida foi muito escrota, mas muito mesmo. E eu demorei muito de entender isso. Porque eu achava, exatamente o que você pensa, eu achava, tipo, o que aconteceu, o que eu fiz, sabe? Eu fui a melhor pessoa que eu pude. E mesmo assim, a pessoa saiu da minha vida dessa forma, sendo escrota e tudo mais. Eu lembro que eu levei muito tempo pra superar essa sensação de culpa. E eu só consegui isso na terapia. Mas, hoje, anos depois, mesmo eu já estando contra a pessoa, super feliz, um relacionamento que eu nunca imaginei que eu poderia ter, com a qualidade que ela existe hoje, volta e meia eu percebo em situações do cotidiano do meu namoro, que eu ainda tenho feridas. E que a gente só percebe isso quando a gente vivencia uma situação que leva a gente num resgate pro passado, assim, que a gente, às vezes, nem percebe, sabe? Se relacionar com outras pessoas quase sempre é vigiar os gatilhos. Esses relacionamentos nossos, quando são muito ruins na nossa lembrança e tudo mais, eles viram pequenos fantasmas, assim, na nossa cabeça. Então, nos próximos relacionamentos, a gente tende a, se a gente não estiver muito atenta, descontar na próxima pessoa, coisas feridas que a gente tem de outra. Igual aquele vídeo que eu botei, sabe? Que se você não se curar de quem te feriu, você vai sangrar em quem não te cortou. É exatamente isso. E é muito louco, porque a gente, principalmente as mulheres, a gente tende a entrar num lugar de inferioridade automaticamente. Então, quando você vira pra mim e fala me sinto pequena, mal, impotente perante as relações, por que você se sente assim? Foi ele que fez merda. Quando o cara é escroto com a gente, ou a mulher, sei lá, quando a pessoa que a gente ama é escroto com a gente, que trai, mente pra gente, enrola a gente, engana a gente, a gente fica mal, a gente leva pro pessoal num nível, a gente, principalmente nós que temos essa psique mais fragilizada, uma autoestima mais baixa, a gente leva pro lado pessoal e a gente começa a pegar a sujeira do outro e contaminar a nossa personalidade. Então, a gente se sente mal e burra e nananana, porque o outro foi filha da puta. Isso não existe. Isso não existe. Lembra de uma vez que eu tirei um tarô pra mim e saiu a carta do bobo. E a carta do bobo, ela fala muito sobre isso. A gente se sente mal por ser boba. A gente se julga por ser boba. A gente se julga porque foi enganada. Não há mal nenhum em ser traída. Não há mal nenhum em ser boba. Não há mal nenhum em ter sido ingênua e ter acreditado na pessoa. Mal está na pessoa que lhe fez o mal. Não está em você. Não está em você. Porque a gente só oferece o que a gente tem. Então, você tem dentro de você lealdade, confiança, amorosidade, carinho. Então, você ofereceu isso pra pessoa. A pessoa não tem isso. Ela te ofereceu o que ela tem. Ela te ofereceu traição, mentira. Então, não tem como vocês... Sabe? Essa conversa não bate. Essa conta não bate. Então, tente fazer de tudo pra que você não se sinta mal e não leve pra sua personalidade traços das outras pessoas. Então, quem faz escrotidão com você é porque é escroto. Quem mente pra você é porque é mentiroso. Você não tem nenhum problema porque você acreditou. Não pensa assim. Pelo amor de Deus, nosso maior erro é isso. As pessoas enganam a gente e a gente leva um tempão pra se recuperar porque a gente se sente idiota e tudo mais. A gente não é idiota. Não há mal nenhum em acreditar nas pessoas. Não existe mal nenhum em você ouvir algo e acreditar que aquilo ali é verdade. Isso não é defeito, gente. Pelo amor de Deus, isso não é defeito. Eu preciso... A gente precisa, na verdade, que as mulheres... E as pessoas, no geral, na verdade... Eu sempre falo de mulheres porque eu falo muito pra mulheres. Mas a gente precisa que as pessoas parem de tomar pra si os efeitos dos outros, sabe? Aí você fala que você se sentiu desvalorizada, desrespeitada. Você foi mesmo. Você foi desrespeitada. Você foi desvalorizada. Mas isso é dele, sabe? Se eu puder me meter na sua vida e te dizer onde você errou, foi justamente aqui. No tempo... Nesse tempo ele me procurou diversas vezes e pra desabafar quando tava mal e eu acabava ficando e eu sempre dava ouvido a ele. Aí você não tá sendo sua própria amiga, sabe? Você sabia que era um cara extremamente negativo com você, que não te acrescentava em nada. Só que toda vez que ele te procurava, você tinha esperança de que ele estivesse melhor e de que ele fosse mais legal e que dessa vez vocês dessem certo. Porque quem ama sente isso, né? A gente sente esperança mesmo. Não tem jeito. Esse é o nosso erro. Porque a gente... Aí você pode começar a se sentir idiota. Quando você é enganada pela mesma pessoa duas vezes, três, quatro. Porque você realmente tá no lugar de idiota. Porque você já sabe aquilo ali, o que que tá acontecendo. Você já sabe quem é a pessoa. Foram várias demonstrações pra você. E você insiste, porque você acredita que o seu amor vai salvar ele. Mas o seu amor veio na sua vida pra você. Não veio pra ninguém. O seu amor não veio salvar ninguém, nem mudar ninguém. O seu amor veio pra você. A gente precisa parar de achar que se amar e se colocar em prioridade em todos os aspectos da nossa vida é egoísmo. Não é egoísmo você querer cuidar de você. Isso não existe. Egoísmo é você querer que os outros cuidem de você. Que é o que o seu ex tava fazendo. Ele é um egoísta. Ele tava mal e quando ele tava mal ele ia pra você. Porque ele sabia que em você ele achava uma fonte de amor incondicional. Então ele estava sendo egoísta porque quando ele tava mal ele queria que você cuidasse dele. Entendeu? Então você não tava sendo idiota. Ele tava sendo egoísta. Mas você estava sendo imatura e estava apostando suas fichas num jogo falido. Que você já sabia disso. Porque quem ama tende a fazer essas coisas. Mas a gente vai aprender com a vida que a gente não precisa ficar nessa roda gigante quebrada. Não precisa. Que a gente gira, gira, gira e não sai do lugar. Então como viver isso de novo sem medo de se envolver? Vivendo. Não tem fórmula mágica, sabe? Não tem mesmo. Você precisa experimentar novas pessoas. Tentar fazer uma lavagem cerebral. Entendendo que ele foi ele e que você é outra pessoa. E que você nunca fará isso com ninguém. Portanto você precisa zerar seu HD e começar de novo. E eu te garanto que por mais que ele tenha sido uma experiência muito ruim pra você. Ele te ensinou. Ele te endureceu um pouquinho, pisciana. Ele te amadureceu um pouco mais. E você vai estar mais atenta nos próximos. Quando alguém te mostrar já. Te demonstrar o mínimo sinal de que pode repetir com você aquilo. Porque, preste atenção. Quando a gente não aprende as lições, o universo repete igual o professor. Então se você não aprendeu uma lição tal de relacionamento. Provavelmente o universo vai colocar no seu caminho pessoas parecidas. Pra que você aprenda de vez a lição. Se você aprendeu com ele. Ótimo, perfeito. Você está pronta para novas experiências. Então, se esforço de verdade. Se for possível pra você. Procure um atendimento psicológico. Faz muita diferença no processo. A gente não consegue nada sozinha. Se você não tiver. Converse muito com seus amigos. Com sua família. Quem você se sentir mais próxima. Mas não deixe de verbalizar isso. As palavras que são engolidas. Elas adoecem a gente. A cura está na palavra. Eu já falei isso aqui várias vezes. E vou continuar falando. Se você não fala sobre isso. Se você não bota pra fora. Não dá certo, sabe? O meu namoro atual tem muito disso. A gente tem... Eu tenho muita sorte de ter um cara do meu lado. Que conversa muito comigo. Que me ouve muito. E que eu ouço ele também muito. Isso faz muita diferença na minha vida. Se você procurar vídeos aqui antigos meus. Que eu chorava tanto. Ai, minha filha. Que eu estava malzona. Se eu soubesse que eu teria um cara desse hoje comigo. Talvez eu não sofresse tanto. Assim, por tanto tempo. A gente não sabe o que está lá na frente. A gente não sabe o que as nossas experiências estão fazendo. Para preparar a gente para o bom. Para o ótimo. Para o incrível. Então, fica de boa. Fica tranquila. Tudo no tempo de Deus. E no seu tempo. Você vai ficar boa. Só não esconde merda debaixo do tapete. Está mal? Está se sentindo triste? Converse sobre isso. Bota pra fora. E não perde a esperança nas pessoas. Não perde no relacionamento. Não perde no amor. Porque não é justo que o próximo pague o pato por ele. Tá bom? Porque você merece ser feliz. E quem amar você futuramente. Merece também ser feliz com você. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.